Alô? Alô? Quem fala? Silvinha. Quem? Silvinha. Ô Silvinha, como é que cê tá? Tudo bem Marcelo, você foi Deus que colocou você agora pra mim, olha. Por quê? Que que foi isso? Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala Silvinha. Aqui em casa tá duas pessoas ficando desempregadas, né? Ai Silvinha, que pena Silvinha. Silvinha? E caiu. Sumiu. A sua rádio é do seu jeito e o Paulo Gomes anda muito pelo Camarote Brama, Camarote Brama em Barretos, que é Camarote Brama, Camarote Brama em Barretos, que é, rapaz, é um arrebento, um arrebento, muita gente bonita, muita qualidade, né? Um lugar muito bacana de se frequentar e o Camarote Brama sempre lotado e o Paulo Gomes, né? Conversando com as pessoas. Vamos relembrar aqui, ele falando com a mulher bem animada, viu? Quando o Fernandão tava aqui, inclusive. Agora o Mi 7. Camarote Brama, vamos dar uma zoada agora, meu filho? Vamos, vamos dar uma zoada. Tem um, vamos mesmo. Cara, tem uma mulher aqui, ela é bonita, viu? É mesmo? Ela tem cabelo assim, com luzes. Ela tá de... Ah, mais uma da pernoca de fora. Oh, não, querido! Que linda, delícia! Ela tá também... Olha, a botinha dela é branca! É uma botinha branca. É, parece o Paquita. Ela falou que é a Paquita. Vamos falar com ela aqui, qual é o seu nome? Meu nome é Ana. Você é da onde, Ana? Eu tô de Patrocínio Paulista, mas moro em Barretos. Delícia! Ela tá também... Olha, a botinha dela é branca! É uma botinha branca. É, parece o Paquita. Ela falou que é a Paquita. Vamos falar com ela aqui, qual é o seu nome? Meu nome é Ana. Você é da onde, Ana? Eu tô de Patrocínio Paulista, mas moro em Barretos há dois anos. Ah, entendi. Aprendeu a gostar da festa aqui, tá todo ano aqui? Faz 15 anos que eu venho na festa, todo ano. Caramba, olha agora, já debutou, né? 15 anos aqui na festa, caramba! Dá pra contar no dedo quantos beijos você já deu nessa festa, nesses 15 anos? Só esse ano, aos 25 anos. Fernando, terceiro dia, 25 anos. Meu Deus do céu, rapaz! Mas é sem filtro, hein? Sem filtro, hein? Boa média, média boa. Mas peraí, já, já. Eu vou guardar um negócio no final. De repente eu posso ser o 26º beijo. Não é beijo, peraí. Vou segurar a mão. Olha lá, cara! Eita, meu Deus! Olha lá, hein! Olha lá, hein! Agora, o que tem de mais gostoso no Camarote Prama aqui? Porque eu tô vendo que você... Aqui também tem cerveja, viu, Fernando? Não é só chope. Ah, é? Tá tomando aquela cerveja forte, né? Ah! Aqui também, é, tem... Essa cerveja já é gostosa, mas ela é forte, hein? É forte, tem uns três capetas agarrados em cada latinha. Ah, meu Deus do céu! Mas vem cá, você já comeu ali as coisas que tem ali? Sim, ótima comida, ótima bebida. O que que tem de bom pra comer ali, que você comeu ali? Tem de salgadinho. Tem frio, salgadinho, tem um jantar no rancho. Ah, é? Antes de vir pro Camarote tem um jantar no rancho, né? Tem, fica até às seis horas da manhã. Caramba! Acabou aqui na arena, ô, Fernanda. Aí o brameiro, a brameira aqui vai lá pro rancho terminar a festa, né? Olha só! Terminar a festa. Tá vendo? Esse é o bucho de comida. Ô, Fernando, ela tá animadíssima. Ela tá... Bicho, ela é bonita. Eu acho que vai, hein? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Ela tá casada. Essa aqui é a sua amiga, essa moça? Minha amiga, minha melhor amiga. Como é que é o nome dela? Ana Carolina. Melhor amiga. A melhor amiga, você faz tudo com ela? Tudo! Toma banho junto. A gente toma banho junto. A gente faz a fila, vem um de cada vez. Ô, louco! A gente vai revezando. Meu Deus! Ela beija, ela beija, ela beija, eu beijo. E assim vai indo. Amiga pra essas coisas. Amiga pra essas coisas. Meu Deus do céu, Fernanda, eu acho que é ela mesmo, hein? Pelo amor de Deus, Paulo Gomes. Ô, velho, dá um jeito aí, hein, rapaz. Dá um jeito aí. Então, me fala uma coisa. Você tá solteira aqui? Solteiríssima. Ah, né? 25 beijos, né? Tô em puta beijo. É, solteiríssima. Ó, velho, é o seguinte. Vai me ajudar, pô. Você vai enxergar nela. Você vai olhar nos olhos dela e vai falar assim, ó. Se eu fosse um carteiro, você me daria um selinho? Posso te falar uma coisa? Ele acha que é boa. Claro, até duas. Olha, se eu fosse um carteiro, eu te dava um selinho, viu? Nossa, mas essa cantada tá péssima. Você não vai pegar nem resfriado a época de frente fria. Nossa. Nossa. Olha, essa aqui, ela veio com os dois pés no peito, né? Ela não fiquei nem dois segundos em cima do boi, né, bicho? Atenção. Vamos tentar mais uma. Mais uma? Você quer mais uma? Ah, lógico. De repente você pode reverter isso. Pergunta se o pai dela é pintor porque ele fez uma obra de arte. Seu pai é pintor? Não. Ah, mas ele fez uma obra de arte. Ah, isso ele fez mesmo. Eu só precisava concordar. A razão é pro seu bico. Olha, agora desconcertou. Cadê o chicote aqui? Meu Deus do céu, eu fiquei com vergonha de você agora, viu? Fernando, não deu. E olha que ela tá animadíssima aqui. E ela tá com fogo no rapido. Tchau, beijo. Beijo, tchau, gente. É Barretão 2018. Barretão 2018. Barretão 2018. Barretão 2018. Alô. Alô. Quem fala? Marcos. Marcos, tudo bem? Tudo é beleza, graças a Deus. Ah, tá, às vezes tá trabalhando? Eu trabalho. É, você trabalha de quê? Tô vigilante. Ah, olha aí, vigilante do Brasil. Legal, cara. E você vai até que horas no trampo aí? Aqui eu tô liberado só às sete e meia. Sete e meia. Qual que é o bairro que você tá mesmo? Eu tô aqui em São José do Rio Preto, aqui. Ah, está no interior de São Paulo, né? São José do Rio Preto. Entendi. E vem cá, rapaz. Você é casado? Casado, né? Casado. Eita, que calcinha você prefere? Aquelas mais grandes, aquelas maiores e confortáveis? Ou você prefere aquelas pequenas, mais sensuais? Ah, rapaz, eu vou falar pra você. Pra mim, sem calcinha é melhor, viu? Ah, entendi. Mas não há essas bolas, não, garante. Eu tenho que beber calcinha, né? Ah, nem por engano. Não, não, não. Ninguém usa calcinha por engano, né? Ah, é. É verdade, não é verdade? Você tem razão, cara. Desculpa, eu me precipitei, viu? Não, o cara usar calcinha já pode chamar de Vera Verão, né? Não, mas tem uns... A gente deu a notícia aqui uma vez, que tinha um cara que usava calcinha por questão de conforto. Ele gostava de calcinha de algodão, né? E eu nunca tive essa experiência, né? Talvez seja uma experiência mágica, né? Pode ter uma magia em tudo isso, que a gente... É... A gente não... É, fica um formato meio feio, né? A calcinha, ela é feita, vamos dizer assim, pra xereca, né? O cara mete uma calcinha, aí dá aquela grudada, fica aquele saco, né? Meio... É complicado, né? Meio prafona, negócio horroroso. Não, calcinha não tem como ficar com a mão. As bolas saem, é inacreditável, não tem como. É verdade, tá aqui, até achei a notícia, a notícia veia, mas de 2013, do cara que usava calcinha, né? Não, eu só perguntei porque... Na verdade, eu perguntei porque eu não tinha nada o que falar, né? E eu preciso encher uma linguiça pra ir até o break comercial. Olha, quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, aí que eu tenho que chamar o break, tá bom? Ó, deixa eu te falar, eu queria que vocês passassem trote no meu sogro, que ele trabalha também. Ahn? Uma turma com o Lai daqui, eu achava que vocês passassem um trote nele agora, ia ser legal. É mesmo? Eu não quero dar xingar o cês pra cá, né? Não, mas não quero não, viu? Não quero não. É, fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. É, de boa, de boa. Eu acho que pra dar o velho infarto, aí eu vou ser processado, né? Eu vou ser processado, a coisa não vai funcionar bem, tá bom? Deixa eu te falar, eu digo que eu vou colocar um rap aí, cara. Eu ia pedir pra vocês colocar um rap aí pra mim. É, que rap você quer ouvir? Nacional de MC, a vida é um desafio. Ouve no YouTube, tá bom? Tá certo. Falou, um abraço, tchau, tchau. O advogado falou, mano. O advogado falou, mano. Falou, banho de coruja. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, mais ou menos, mais ou menos. Quem é você? Quem é você? Caixa do Rio de Janeiro. Qual o seu nome? Newton. Newton, tá certo? Você tá em casa, Newton? Eu tô em casa. Ah, cara, não vou ficar falando com um cara fazendo voz, né? Ficar fazendo graça, ficar fazendo sotaque, não dá, meu. Demora duas horas pra responder. Eu tô sem paciência pra isso, viu, meu? Esquece isso. Tá certo. Mas divulga paloma. Mas divulga paloma. Mas divulga paloma. Mas divulga paloma.